Olá amigos do Toque de Vida Sentados num galho de árvore, o macaco e a macaca contemplavam o pôr do sol. Em determinado momento, ela perguntou O que faz com que o céu mude de cor na hora em que o sol atinge o horizonte? E o macaco responde Se quisermos explicar tudo, nós deixamos de viver. Fique quieta, vamos deixar nosso coração alegre com este entardecer romântico. A macaca ficou enfurecida Você é primitivo e supersticioso, já não dá mais atenção à lógica e só quer saber de aproveitar a vida. Neste momento passava uma centopeia Centopeia, gritou o macaco, como é que você faz para mover tantas patas em perfeita harmonia? Eu nunca pensei nisto, disse a centopeia Então pense, a minha mulher gostaria de uma explicação A centopeia olhou para suas patas e começou Bem, eu flexiono este músculo Não, não, não é bem isso Eu tenho que jogar o meu corpo por aqui Não, não é bem assim Durante meia hora, tentou explicar como movia as patas E à medida que tentava, ia confundindo-se cada vez mais Quando quis continuar seu caminho, já não podia mais andar Está vendo o que você fez? Gritou desesperada Na ânsia de descobrir como funciono, eu perdi os meus movimentos E aí o macaco respondeu Está vendo o que acontece com quem deseja explicar tudo? E aí o macaco voltou a assistir o pôr do sol em silêncio Este foi o nosso Toque de Vida de hoje